Ô novinha safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós dois meter, meter Eu tô te pedindo com força na perereca Vem cá pra sentir o volume da minha cueca Eu tô te pedindo com força na perereca Vem cá pra sentir o volume da minha cueca Eu dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance, nossa paixão foi muito curta Quando eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada, chica minha mãe vai ganhar multa E não você seu homem, nem pedido de desculpa Do silo, do sapegou, eu levo a culpa De dez mulher que me aparecem, onze é maluca Tá tocado o seu paredão? Vou te pegar no colo e te dar muito carinho Vou te pegar no colo e te dar muito carinho Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então batela, batela Batelo, batelo, mantelão Levante a mãozinha Na palma da mão É o bonde do tigrão Então Batela, batela Batelo, batela Levante a mãozinha Na palma da mão É o bonde do ninja Danilo Quer um conselho, eu te recomendo que pare Cê não vai encontrar meu cheiro em outro baile, não Cê não vai achar o amor no chante de Campari Fumaça do beck não vai aquecer seu coração Colecionando contatinho no iPhone Sozinho da noite as amigas começam a chamar Tipo um buracão, ela é filha da noite Mas a voz que ela quer ouvir é que não vai ligar Só de calcinha ela rebola na frente do espelho Ela tira foto, mas não tem intenção de mandar Delineado o cheiro, cara, ela não tem defeito Ela sai de casa sem a mínima intenção de amar A caminha do baile pensa em tudo que viveu Que deixou de viver por ter medo de se arriscar Só que lá no fundo ela nunca se arrependeu Prefere beber do que se machucar Só relaxa e vem, meu lugar é aqui Te boto na onda, eu te faço sorrir Segura minha mão, senta um pouquinho Esse cara nunca fez por merecer Você também, tô te esperando aqui Pra gente chapar, a vibe fluir Olha o que cê fez comigo Agora eu só sei dançar contigo Eu já só quero chapa ouvindo o som No meu canto cantando é notar de cem Mas ela dá um jeito de roubar atenção Posso aportar da marquinha no close e frente Olha o tamanho dessa rapa, DJ Essa menina é treinada, ela aqui que mantém Acho que te subestimei demais Bebê, eu me enganei Coração de aço combinado, selfie no peito Ela tira foto, mas não tem intenção de mandar Delineado o cheiro, cara, ela não tem defeito Ela sai de casa e que se foda, hora de voltar Seguindo um resumo pra você, picante é só picante Sei que lá no fundo seu maior medo é de se apegar Só que lá no fundo ela nunca se arrependeu Ela diz que amor tem hora pra acabar Só relaxa e vem, meu lugar é aqui Te boto na onda, eu te faço sorrir Segura minha mão, senta um pouquinho Esse cara nunca fez o merecer jamais Então vem, tô te esperando aqui Pra gente chapar, a vibe flui Olha o que cê fez comigo Agora eu só sei dançar contigo A batida mais gostosa do Brasil E deixa que eu me viro, deixa Se é dessa maneira Que você prefere Diz que me esquece E que não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Toda vez que eu olho pra você E sinto o meu corpo estremecer Meu olhar perdido em meu olhar Você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Quem sabe solta a voz Quem sabe solta a voz, só vocês E disfarça Você não disfarça Aquele jeito de olhar Quando quer ficar Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Não sei pra que viver assim Só a frente é tão ruim Toda vez que eu olho pra você E sinto o meu corpo estremecer Teu olhar perdido em meu olhar Você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que mal disfarça Você mal disfarça Aquele jeito de olhar Quando quer ficar Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrer É tão ruim Disfarça Repertório novo do Rogerinho Meu parceiro bugido Cavaco Alagoa no estourar E eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela Do seu celular E você usando a letra G No seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então Fala que você também Acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormi de conchinha Depois de umas brincadeiras Quem sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito E o nosso primeiro Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormi de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito E o nosso primeiro beijo Mundo da farra Tamo junto Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então Fala que você também Acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Vem, vem Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormi de conchinha Depois de umas brincadeiras Quem sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito E o nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormi de conchinha Depois de umas brincadeiras Quem sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito E o nosso primeiro beijo É... 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 Repertório novo do Rogerinho Meu parceiro bugi do cavaco Alagoa no estourado Max Loude C10 Mundo da farra Gato Preto Passei a noite pensando em quase que eu não dou Pela pá de rabada, porra ela senta, não abre Pois senta, senta, sara, sara Alô DJ, volta aquela batidinha, vai, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eita DJ, balançando, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E lá pode rabo, DJ A batida mais cansada do Brasil Atualizei, velho Vai, DJ, Daniel Repertório novo, tamo junto Passei a noite pensando em quase que eu não dou Pela pá de rabada, porra ela senta, não abre Pois senta, senta, sara, sara, joga e contrai E aí DJ, vai, chama o Tom, vai Bola pra trás, pra trás, pra trás DJ Essa mulher dançando é demais Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás Olha que bicha doida Balançando o baquete Joga mais slow de sedência Deia music do parceiro Rafael Ribeiro